Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse mês Vive traindo você Coração ingênuo É um ser Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Dizer que beijo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mais gosto de outra Mas decidir que assim não dá Quem é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só morro e sessão No fim que sofreu o coração Que perde o verdadeiro amor Coração estava dormindo E acordou Mas está sujeito à solidão A solidão É Júnior Marques e Gustavo Lima Quem chora não Essa moda apaixonada demais Coração bandido Coração bandido Nesse meio Nesse meio Vive traindo Vive traindo você Coração ingênuo Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Dizer que veste em outra boca Em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidir que assim não dá Meu lugar Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só morro e sessão Não fiquem só pro coração Que perde o verdadeiro amor Coração tá pra dormir E acordou Mas está sujeito à solidão A solidão Falou Mato Grosso Abre Fim da Fim da Fim da